Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins. Nesse vídeo eu trago uma dica fácil e rápida para você que gosta de armazenar alimentos dentro de garrafas plásticas. Com apenas duas tampinhas, a cola instantânea da Tecbond e também a fita crepe, eu vou fazer um adaptador para colocar na garrafa plástica. Você pode fazer vários e aí conseguir encher diversas garrafas ao mesmo tempo. Isso aí facilita, agiliza o trabalho e não haverá nenhum desperdício de alimento. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve vou trazer mais passo a passo. Tchau, tchau! Utilizando a tinta renda e o molde de silicone da Eliane Tanelli, eu vou decorar uma caixinha que já está toda revestida com papel por dentro e por fora. Coloquei um feltro rosa para fazer mais um charme aí e um papel de seda na parte interna que é para deixar mais bonita e quando você for utilizar para entregar o produto para os seus clientes e tudo mais, tá? Essa dica é fácil, rápida. Esses moldes você faz em poucos minutos utilizando, né, como eu disse, a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo para você adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins, o FLÁVIA5. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço! Tchau, tchau! Nesse vídeo eu vou utilizar a tinta renda e o molde de silicone da Eliane Tanelli para decorar uma lata, que eu fiz o revestimento com plástico adesivo. Mas você pode utilizar outros materiais, tais como tecido, tinta, entre outros. E olha como que fica lindo o detalhe final com esse material da Eliane Tanelli. Eu vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo para você adquirir esse produto com desconto através do cupom da Flávia Martins, o FLÁVIA5. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve eu vou trazer mais novidades aí com os moldes e tinta renda da Eliane Tanelli. E aí E aí E aí Obrigado.